Já é carnaval cidade, agora pra ver Já é carnaval cidade, agora pra ver E a chuva passou cidade, e só vem ae E a chuva passou cidade, e só vem ae Pincadinho menino, pincadinho menino, vazio menina É mar de verão, é lua de dia, foi cidade louca Já é carnaval cidade, agora pra ver E já é carnaval cidade, só vem ae A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincadinho Menino, menino Tá sendo linda É lá de verão É lua de dia Você tá de louca Quero viver, quero viver É na delícia E quero provar Quero provar É na delícia E eu amo Quero viver Quero viver é na delícia E te trago a fazer prova Quero viver é na delícia E provar com você De janeiro a janeiro Saltam águas de coco Gastam dinheiro Já que posso ficar louco De janeiro a janeiro Saltam águas de coco E gastam dinheiro Já que posso ficar louco E a solução É fazer a plantação Meu irmão A plantação de coco A plantação Tem uma cavada No fim do meu fundal Pra corpo sair legal Pra fazer uma cerca em tal Falar do mundo Que eu planejei Como mexer Sim corpo eu nem sei ver Com a aba de o junho E eu plantei aqui o Senhor, a sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor A sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor, a sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor A sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor, a sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor E eu plantei aqui o Senhor, a sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor, a sua volta do meu corpo, eu plantei aqui o Senhor Eu pedi um picolé, mas foi dito, pedi um picolé, mas foi dito, quando eu te ver todo mundo eu só pergunto Ai, e aí? Cheio de tão fracos, tão fracos demais Tão fracos, tá bom Tá rolando, tem aquele risão pra ver se tá com vontade As meninas tão tímidas, né meninas? O Chintinho já vem pra dar a mito O Chintinho já vem pra dar a mito Ó, se virar 2020, ó, 2022, com essa força, vão ficar secas, hein? Não vai ter geladinho pra ninguém, eu logo dizendo Tô tímida, gente, para! Eu vou perguntar de novo, hein? Aquela força, aquela força E aí? Agora sim Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca É o meu vaso É o seu mal Eu vou É o meu vaso É a sua boca A sua boca louca Eu só quero beijar Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar Eu nunca me arrago Ela só me torou Boaieved Mas irá ir lar-se Diz que toda que irá ir chutar toda Que irá ir chutar toda Que irá ir Para ir para baixar É de barato, é de barato 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 Eu quero beijar A sua boca louca, eu quero Eu quero beijar por quê? É doente ao lado esquerdo É da sua boca, meu amor Subiu, 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 subiu E aí, chupacona De sonora E aí, chupacona De sonora E aí, chupacona De sonora E aí Outra pergunta Gostou do chibinho Gostou do chibinho Gostou do chibinho Gostou do chibinho Vou contar a história É uma tala, é uma tala Que prova não vai esquecer É gostosa E na boca É uma tala, é uma tala Que prova não vai esquecer É gostosa E tem um pedido Gostou do chibinho 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 E aí, chupacona E aí, chupacona Gostou do chibinho 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 Agora sim, 2022 vai chegar